Desde o dia 8 de setembro de 2015, eu produzo conteúdo aqui no YouTube, trazendo informações sobre história e política. No decorrer desse tempo, meu conteúdo foi se modulando, evidentemente, porque eu falei de diversos temas relacionados à história, e acabei ainda em 2015 tendo de entrar em assuntos relacionados à política, porque como historiador, dentro do conteúdo que trata sobre a história contemporânea, a gente acaba falando sobre conteúdos mais recentes, como, por exemplo, a própria eleição do Barack Obama e, posteriormente, a eleição do Donald Trump. Durante muito tempo também, aqui nessa plataforma, no YouTube, tínhamos um problema em relação a combater as desinformações. Diversas pessoas que hoje estão aqui na internet saíram das universidades e decidiram vir para as redes sociais para trazer conteúdo técnico informando você, que diariamente utiliza esse canal e outros canais para poder ter acesso a informações técnicas, checadas e para combater, evidentemente, a desinformação. Essa semana, o TSE tomou uma atitude muito importante, através da figura do Corregidor-Geral, Luiz Felipe Salomão, ministro, que decidiu tirar a monetização, ou melhor, suspender, bloquear a monetização, de canais que disseminam mentiras sobre as urnas eletrônicas. Só que até aí estava tranquilo, porque a gente está no mesmo barco, em tese, combatendo a desinformação, trazendo conteúdo checado e trazendo também conteúdo com as fontes de onde a gente tira, tanto que vários conteúdos que são produzidos por esse canal e por outros canais, às vezes, saem dois, três dias depois de um determinado fato ter ocorrido, por causa, justamente, de todo o trabalho de checagem da informação, para que o conteúdo mantenha a credibilidade e para que vocês que acompanham o nosso trabalho entendam que o nosso conteúdo aqui e de outras pessoas, evidentemente, que estão aqui nas redes sociais, é sério. Só que aí, no meio de todo esse combate à desinformação, o TSE decidiu que vai apresentar um projeto de lei para poder desmonetizar todos os canais que falam de política. Segundo a interpretação do TSE, isso se enquadraria, o que a gente faz aqui nas redes sociais, supostamente, se enquadraria em campanha privada, em financiamento privado de campanha, que a lei hoje, inclusive, não contempla, não permite esse tipo de atividade. Só que tem um pequeno problema e uma diferença entre fazer campanha com recursos privados e comentar assuntos políticos, que é o que a gente vai explicar aqui para vocês hoje, porque, na cabeça do TSE, está colocando todo mundo em um saco só, mas existe uma diferença entre o trabalho que eu e alguns jornalistas, inclusive, têm feito aqui nas redes sociais e outros influenciadores, e as pessoas que disseminam desinformação. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, durante muito tempo a gente vem lutando aqui nas redes sociais para que o YouTube reconheça o nosso trabalho de divulgador científico e não compare o nosso tipo de conteúdo com quem propaga desinformação. Só para vocês terem noção, a gente, durante muito tempo, questionou alguns conteúdos que o YouTube enxergava como sendo igual a quem compartilhava teoria de conspiração. Só para vocês terem noção, a gente fazia vídeo, eu e outras pessoas aqui, inclusive convidando médicos, às vezes, para poder falar sobre a importância da vacinação e apresentar relatórios médicos, apresentar estudos científicos, apresentar documentos que comprovavam o nosso ponto de vista, inclusive deixando as fontes dessas informações anexadas ao conteúdo do vídeo. E durante muito tempo o conteúdo que a gente produzia aqui era comparado ao conteúdo de quem propagava desinformação. O YouTube, enfim, entendeu que quem faz conteúdo técnico não pode ser comparado a quem faz conteúdo conspiracionista, ao passo de que a gente pode, hoje, durante o momento da publicação do vídeo, selecionar os assuntos que são abordados no vídeo para que o YouTube determine se pode ou não ser monetizado. É o que eles chamam de autoavaliação. Então o próprio YouTube, hoje, entendeu que quem produz conteúdo técnico não pode ser comparado a quem compartilha conteúdo de conspiração. Na época que a pandemia da Covid-19 se espalhou, inclusive, pelo mundo, ainda no início do ano passado, a gente fazia vídeo aqui na internet para poder trazer informações técnicas e os vídeos eram limitados, desmonetizados, até que mais ou menos ali em maio de 2020 o YouTube entendeu que não dava para tratar quem divulgava informação técnica, também nesse quesito, especificamente em relação à pandemia, com quem desinformava. Por conta disso, apesar de vários canais do YouTube dizer que não podem falar a palavra pandemia, não pode falar a palavra Covid, eu falo aqui e não tenho nenhum tipo de problema de monetização, porque lá na hora de marcar a autoavaliação, eu vou lá e seleciono que eu falei sobre alguns temas específicos no meu vídeo. O problema é que agora o TSE, como não consegue combater de forma eficaz a desinformação que é propagada pelas pessoas que são ligadas ao gabinete do ódio e ao presidente Bolsonaro, e que fizeram da desinformação aqui nas redes um negócio altamente lucrativo, lucrativo, eles estão com um projeto para apresentar que desmonetiza todos os canais que falam sobre política. E isso gera um certo problema por dois motivos. Primeiro que no YouTube, na categoria de política, quando a gente seleciona o tipo de conteúdo que esse canal produz, a gente coloca lá notícias e política. Então, automaticamente, ao desmonetizar esse tipo de conteúdo, o próprio TSE vai também permitir a desmonetização de canais que abordem conteúdos de política e de notícias. Isso vai aumentar o processo de desinformação ao invés de combater a desinformação. E onde é que está o grande erro daí? As pessoas que estão dentro do TSE são pessoas de uma certa idade e que, diferente de grande parte da população, até idosa, que já entendeu a importância da tecnologia, que já entendeu a importância dos recursos digitais, eles continuam analógicos. Eles não entendem que as plataformas punem canais que disseminam conteúdos falsos. Eles podem, inclusive, como fizeram agora recentemente, direcionar o combate da desinformação para o canal que está fazendo isso e não colocar todo mundo num bojo só. Só para vocês terem noção, os canais que abordam temáticas relacionadas a ideologias de direita ou de esquerda precisam e devem existir aqui nas redes sociais. O que deve ser combatido são os canais que compartilham teorias de conspiração, teorias neofascistas e teorias não-nazistas. Esses canais precisam, sim, ser retirados das plataformas porque essas divulgações são nocivas à própria sociedade. Isso aí a gente entende. Mas quando o TSE decide colocar pessoas que falam sobre política nas redes sociais no mesmo bloco de pessoas que compartilham desinformação sobre a política também, eles estão passando a ideia para a gente que quem quiser entender mais sobre política procure saber em outro lugar porque as pessoas que queiram falar disso em outros lugares não podem ter acesso a esse conteúdo. E por que essa situação é preocupante? Porque o YouTube é uma plataforma que vive da monetização. Então, se os canais de notícia e política ficarem desmonetizados no geral, o YouTube não vai recomendar conteúdos sobre notícias, conteúdos sobre política. Então, vocês que estão em casa assistindo os conteúdos diariamente sobre a situação, por exemplo, que está acontecendo agora no Afeganistão, sobre as situações que aconteceram recentemente aqui na própria América Latina, na Bolívia, no Chile, na Argentina, esses conteúdos serão vinculados basicamente de novo na TV. Você só vai conseguir ter acesso a isso na TV porque apesar de o conteúdo estar disponível aqui na plataforma, o YouTube não terá interesse em divulgar, já que se não vai aparecer monetização, eles não irão ganhar dinheiro em cima do conteúdo que a rede produz. Então, por conta disso, eles não vão disseminar esse conteúdo. A minha produção vai continuar, eu não vou parar de produzir conteúdo aqui. Diferente dos canais bolsonaristas que estão dizendo que estão sendo censurados, que querem acabar com o trabalho deles tirando financiamento, o meu trabalho não depende meramente do financiamento ou não. Meu trabalho é feito porque eu acredito no que eu estou falando e fazendo aqui diariamente. E é evidente que a monetização ajuda no processo de expansão do nosso conteúdo e da profissionalização. Mas isso não será um entrave para eu deixar de fazer ou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Para quem está preocupado, não se preocupe. A gente já está procurando tomar algumas medidas para que o YouTube entenda, né? Passe, melhor dizendo, para o TSE a diferença do que a gente faz para o que os bolsonaristas fazem. A gente não faz campanha pró-candidato A ou pró-candidato B. E aí já tem muito tempo que o meu conteúdo aqui, em especial depois que eu virei cientista político, o meu conteúdo é de análise política, não é meramente o conteúdo que eu dou a minha opinião sobre quem eu acho mais preparado ou menos preparado. Então, por conta disso, o meu conteúdo eu acredito que não será afetado, porque não se enquadra aí em uma campanha política privada, né? Já que, diferente do canal pró-Bolsonaro, dos canais pró-Bolsonaro, que defendem o candidato Bolsonaro, o pré-candidato, que ataca o as urnas eletrônicas, alegando, evidentemente, uma defesa do Bolsonaro, no meu conteúdo eu não estou defendendo fulano ou cicrano, eu estou mostrando os pontos de vista que têm acontecido e fazendo a minha análise técnica. Mas muita gente está preocupada com isso e, infelizmente, a solução que o TSE está tentando encontrar é uma solução que realmente vai mais promover desinformação do que informação. até porque, só para vocês terem noção da importância do acesso que esse canal aqui tem, eu disponibilizei um curso aqui para vocês, tanto para quem é membro quanto para quem não é membro, inclusive você que está vendo esse vídeo agora, você pode acessar esse conteúdo, que é o curso básico de ciência política, onde vocês vão aprender informações técnicas sobre política com a linguagem mais direta, com a linguagem mais acessível, para que as pessoas que tenham curso superior, que tenham formação básica, entenda o que é que acontece no país e no cenário político atual, para daí decidir se vota ou na ideologia da direita ou na ideologia da esquerda. Conteúdo técnico não pode ser igualado ao conteúdo de desinformação. Mas, segundo a peça que o TSE pretende apresentar, isso se refere especificamente à campanha para um ou outro candidato. Só que, quando eles dizem que pretendem solicitar a desmonetização de todos os canais que falam sobre política, eles estão promovendo a despolitização. E esse campo, meu amigo, é o campo que elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, enfim, deixe aqui a opinião de vocês, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se puder colaborar com o meu trabalho aqui embaixo nas fontes desse vídeo no primeiro comentário fixo, tem um link da Pingback onde vocês podem acessar os artigos que eu publico lá toda sexta e todo sábado. Podem colaborar financeiramente se quiserem também com o meu trabalho lá a partir de R$7,90 por mês. E lá é muito importante essa colaboração porque é diferente aqui do YouTube que você colabora e o YouTube retira 30% do valor que vocês colaboram para eles. Lá nessa outra plataforma eles só tiram 5%. 95% fica para nós que somos produtores de conteúdo independente. Nós somos financiados por nenhum partido para falar bem ou mal de candidato A ou candidato B. tanto que eu votei no Ciro Gomes em 2018 e critico o Ciro Gomes quando é necessário. Eu votei no Lula em 2002, 2006 e critiquei o Lula quando foi necessário. Critiquei a Dilma também quando foi necessário porque meu trabalho aqui é um trabalho técnico, é um trabalho de fã do político A ou do político B. No primeiro comentário fixo também estará disponível para vocês o link da compra do meu livro falando de política sem politiquês, do Bora Votar para vocês entenderem a importância do voto e daquele livro ali que é como as democracias morrem inclusive essa atitude do TSE se for colocada em prática compromete demais a eficácia do processo político democrático do nosso país. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.